Vem cá, você sabia que existe uma mobilização no país inteiro para identificar e encontrar pessoas desaparecidas? Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Patrícia Piazza. Exatamente, viu Manu? Em mês de agosto existe uma espécie de força-tarefa para poder abastecer esse banco genético. A gente vai conversar aqui com a Larissa Bezerra, que é a coordenadora do Laboratório de Biologia e DNA Forense do Instituto de Criminalística. Bom dia, Larissa. Explica para a gente como que funciona essa mobilização, né? Já existe um banco ali de dados de desaparecidos. Como que funciona esse banco genético, cruzamento? Explica tudo para a gente. Bom dia. Bom dia. Desde 2013, nós já temos um banco de perfis genéticos que funciona em todo o país, é um banco nacional. Nós temos aqui o nosso estado também desde 2015. Em 2019, a gente teve a criação da Política Nacional de Pessoas Desaparecidas e a utilização desse banco de perfis genéticos para fins de fortalecimento dessas buscas de pessoas desaparecidas. Então, o que nós fazemos é coletar a amostra biológica de familiares de primeiro grau de pessoas desaparecidas, bem como objetos de uso único e pessoal dessa pessoa desaparecida, como o dente de leite que a mãe tem aguardado, ou um pedaço de cordão umbilical. Esses materiais são trazidos aos órgãos de perícia. Essas amostras são analisadas e inseridas no banco de perfis genéticos. De outro lado, no banco de perfis genéticos, estão os peritos ali trabalhando com amostras de cadáveres não identificados, que estão ali no ML, que são cadáveres não reclamados ainda, que permanecem sem identificação. E outras pessoas vivas sem identificação, que às vezes estão em imunidade de saúde ou de acolhimento de assistência social. Nós colocamos esses perfis genéticos no banco de dados. E aí esse banco, ele confronta esses cadáveres, essas pessoas vivas não identificadas, com esses familiares. Então o objetivo é tentar identificar tanto esses cadáveres, quanto essas pessoas vivas não identificadas, que podem ser o parente desaparecido dessa família que está procurando. Esse trabalho, ele foi intensificado a partir de 2021, com uma campanha nacional que houve naquele momento. E agora ele está sendo retomado nessa forma de mobilização, em parceria aqui junto com a Polícia Civil também, que está atrás dos registros de ocorrência, entrando em contato com esses familiares, encaminhando as unidades da Polícia Científica. É uma mobilização nacional, acontece em todo o país, o Banco de Perfis Genéticos também é nacional, então permite esse cruzamento de informações em todas as unidades da federação. Você me disse que a Polícia Civil está entrando em contato, né? Mas aquela pessoa que tem um ente desaparecido, ali não recebeu esse contato, pode procurar e onde procurar? Sim, a pessoa pode, o que a gente está fazendo aqui também é um chamamento. Às vezes até o familiar que lembra que tem o seu familiar desaparecido e ainda não registrou o boletim de ocorrência, ele pode procurar a unidade de perícia, são 23 em todo o estado. Aqui em Goiânia, a gente está aqui na Cidade Jardim, no Instituto de Criminalística, ao lado do DML. Pode nos procurar aqui, esse registro, ele é aberto, a gente vai atender essa família e vai coletar as amostras. Quais casos esse banco genético, de Perfis Genéticos, costuma ser utilizado? São em todos os casos aqueles casos mais antigos e por quê? Então, aqui na mobilização a gente não tem nenhum impedimento. O que a gente precisa é que tenha um registro de desaparecimento de pessoa. Se ainda não foi feito, a gente providencia esse registro, mas o mais comum para identificar esses casos aqui são os desaparecimentos um pouco mais antigos. Aqueles que procurou inicialmente ali, 30 dias, 60, não encontrou. Mas lembrando que na mobilização a gente não tem esse tempo, não existe um tempo mínimo para registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento e para se iniciar um processo de investigação. Aquela família que, por exemplo, não tem ali um dente de leite, não tem um umbigo que foi guardado, tem outro objeto, algo que possa ajudar, se o desaparecimento principalmente for recente? Sim, nesses casos de aparecimento recente, às vezes guardou a escova de dente da pessoa, um aparelho de barbear, uma aliança ou algo que seja de objeto único e exclusivo dessa família, dessa pessoa desaparecida. Lembrando que também tem que vir o familiar, tá? Então a gente traz a amostra e vem o familiar. Pai, mãe, filhos, os irmãos, são os familiares de primeiro grau. Dúvidas, a gente tem um telefone de atendimento, tá? Vou passar aqui, rapidinho, é o 962-981-40471. Ele é por WhatsApp, pode entrar em contato que a gente responde todas as dúvidas, né? Vou repetir novamente, 981-40471. Tá certo, muito obrigada, Larissa. Manu, fiquei sem o retorno aqui, não tô te vendo aí no estúdio, mas acredito que deu pra esclarecer bastante nessa mobilização feita agora no mês de agosto, mas que é um trabalho contínuo aqui da polícia científica, né? Volto com você.